O fim do ano vai chegando e os dois maiores institutos começam a escolher os melhores senadores e os melhores deputados federais. Eles denominam as 100 melhores cabeças do Congresso. O Diap já escolheu e o Instituto Arco Adves escolhe a elite parlamentar. Coincidentemente, os dois institutos elegeram para a Paraíba os três senadores e três deputados federais do nosso Estado. Isso é muito bom, porque são poucos os Estados em que os três senadores foram escolhidos e os três paraibanos estão lá. Também destacamos que três deputados federais da Paraíba estão lá, entre as 100 maiores cabeças do Congresso. São 313 deputados e 81 senadores. Há muita gente para estar nessa elite. Mas vamos começar pelos senadores. Parabéns para veneziano, Daniela e Efraim. Daniela começou a sofrer o seu mandato, mas depois lanchou e está nas cabeças. Ela tem uma referência muito importante, que é a do seu irmão Agnaldo Ribeiro. Veneziano tem o apoio também do ministro Vitalzinho, que está lá ao seu lado também lhe ajudando. Mas veneziano, na verdade, está dando um show. E Efraim? Ah, Efraim tem uma referência. O seu pai foi senador, deputado federal, ele se inspira no pai e por isso deslancha. Dos três, o mais experiente é Efraim. Tem que reconhecer. Apesar de ter chegado agora lá na casa dos senadores. Parabéns para os três. E os três deputados federais dos 12 escolhidos. Hugo Mota, jovem, brilhante, chega já transitando em todos os espaços da política em Brasília. Agnaldo Ribeiro, aí se fala. Esse aí já tem estrada de sucesso. Já é freguês do Diap. E o Elton Roberto. Seja na situação, seja na oposição, ele sempre está lá nas cabeças. É um recordista desses títulos aí do Diap. Parabéns para os três senadores. Veneziano, Daniela e Efraim. E três deputados federais. Hugo Mota, Agnaldo Ribeiro e Elton Roberto. E os outros deputados federais? É preciso mandar um recado. Rui Carneiro tem um bom desempenho. Já foi do Diap. Murilo é a surpresa entre os novatos. Tem a assessoria do irmão Adriano, que vai sempre a Brasília. Está lá dando uma força. E o Wilson Santiago, que já conhece os caminhos do Congresso. Esses três também a gente tem que absorver nesse momento. Agora, os outros seis deputados federais têm que melhorar. O Cabo Gilberto precisa ter a melhor assessoria. Porque ele pensa que a Câmara é uma Câmara de Vereadores. Por isso, algumas medidas meia estapafúrdia. Foi ridicularizado várias vezes por colegas. Dos novatos, o Cabo Gilberto é o que mais cometeu pecados. Por isso, não figurou bem. Outro que eu esperava mais era o Damião. É o líder da bancada, mas mesmo assim é meio tacanho. Fica sempre ali, nunca se destaca. Dificilmente ele chega lá no DIAB. E também eu lamento para o Gervásio Maia, que é um cara tão articulado, tem uma liderança importante, tem um cargo importante, mas continua pensando em Católico Rocha. E os três últimos, Romero, Messinho e Luiz Couto. Que tristeza. Esperava mais deles. Romero que já esteve lá. Romero só pensa em voltar para ser prefeito em Cabida Grande. Messinho precisa fazer mais. Mas já está aprendendo os caminhos. E ele não era de política. Já estreou como deputado. Está sofrendo, mas está demonstrando muita boa vontade. E já Luiz Couto é aquele que bate ponto todo dia, toda hora. Mas cadê Luiz Couto que a gente já conheceu? Não temos mais. O que é uma pena. Para os que não tiveram bem nem entraram nessa lista, é bom que melhorem. Para os seis que estão lá, os parabéns. E que a Paraíba tem que reconhecer a competência e a capacidade de vocês. Afinal, vocês estão na elite do nosso parlamento.